Gente, vocês já sabem né que a Niel tem uma linha de desodorantes femininos que é uma maravilha. Agora sim, com certeza eu posso entrar em cena linda como sempre e segura como nunca. São 5 deliciosas fragrâncias. A Cul Breeze, para mulheres esportivas e de vida agitada e que precisam de desodorante que acompanha o seu ritmo. A Soft Violet, para mulheres sonhadoras e misteriosas que fazem questão de aliar proteção a um toque de maciez. A Green Splash, uma fragrância com um toque natural, criada para as mulheres ativas e determinadas. A Sensitive Care, ideal para as mulheres românticas e delicadas. E a Invisible Shine, para as mulheres discretas que preferem a sutil proteção de um anti-manchas. Todas estão disponíveis tanto em aerosol quanto em rolon. Assim você tem toda a liberdade de escolher o melhor jeito de se cuidar. E quando se fala em cuidado, você já sabe que pode confiar na Miele. Tantos desodorantes femininos possuem sua fórmula exclusiva completa Skin Action, que foi desenvolvida especialmente para cuidar da pele feminina. E tem mais. Com seu toque seco e ação antitranspirante, as mulheres poderão contar com 24 horas de segurança e proteção. Quer se sentir linda como sempre e segura como nunca? Use os desodorantes femininos Miele Gold.